Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. Hoje eu vou mostrar para vocês como é que está no andamento aqui das coisas na estufa. E vou tirar algumas dúvidas de alguns inscritos. Então, se você já gostou do assunto, dá um dedo no joinha e vem comigo! Então, gente, a gente ainda não fez as prateleiras por conta do que parou, né, as coisas. Eu acho que segunda-feira ele me entrega os blocos. Hoje é quarta, né? Eles vão ver se eles me entregam os blocos até segunda para a gente começar a fazer as bancadas. E aí eu vou mudar umas coisas lá atrás no meu quintal para colocar as minhas plantas. Então, aqui estão umas escadas, né? Essas ainda vão lá para trás. Essas escadas. Essa daqui eu ainda não sei bem onde eu vou pôr. Aquela lá vai para o canto de lá. Essa daqui, ela vai ficar com o cacto lá atrás. Essas aqui são mudinhas que eu estou fazendo, né, para colocar para venda. Aqui também são mudinhas, olha. Todas essas mudinhas são para venda. Então, eu estou fazendo, né, algumas mudas. Aí a gente vai para colocar aqui. A gente vai acertar ainda algumas coisas no chão da loja. Daqui da estufa, né? Para poder pintar. Tem muita coisa para fazer ainda, mas a gente está com... Está difícil comprar as coisas, né? Pessoal, tem gente que não está produzindo, que parou. Como eu vou fazer de bloco? Essa bancada também vai lá para trás. Essa bancada... Eu quis bancada... O pessoal sabe que eu gosto muito de escada, mas eu fiz essa bancada por conta de onde elas vão ficar. As minhas meninas, as minhas cachorrinhas ficam também. E aí elas mexem mesmo, não tem jeito. Essa mesa eu estou usando para gravar aqui para vocês. Comprei esse vasinho ontem. Para plantar uma plantinha para pôr na sala, uma locácia. Aí está dessa forma ainda. Eu cobri a estufa com sombrite. Nós colocamos o sombrite. Minha marida esticou. Aquela parte de lá soltou. Mas como não tem planta nenhuma embaixo, ele vai ver se ele coloca e encaixa. Só encaixar. Porque eu falei que eu não ia deixar nada fixo, né? A gente tira ali dos ganchos e puxa conforme for o tempo de... Tiver mais sol ou menos sol. As laterais também ficaram cobertas. Olha, com... Acho que daqui dá para ver melhor. Com sombrite. Está vendo? As laterais estão todas cobertas de sombrite. Esse pedaço ficou aberto. Que é onde a gente vai ter passagem para dentro da estufa. E aqui ficou dessa forma. Por enquanto está assim. Eu só queria saber muito... Era dúvida de inscritos se eu ia fechar as laterais. Eu não fechei com plástico. Então, se a chuva for forte, ela vai entrar sim. As minhas plantas... Continuam algumas plantas aqui no muro. E elas vão... Ficam no sol pleno. Todas elas. Essas plantas aqui, essas bacias, eu acho que eu vou tirar. E vou deixar só as clúseas mesmo. Esse canteiro foi podado há pouco tempo. E ficou dessa forma a estufa. Não dá para ver direito com sombrite. E para cá dá para ver melhor. Aqui também foi colocado sombrite. E a gente abaixa essa cortina ou não. Está vendo? Ela vem até mais embaixo. Então, a gente vai colocar ou... Vai deixar assim ou não, né? Conforme o sol estiver. Como também as plantas estão aqui. Então, não tem problema. Porque elas estão adaptadas ao sol. Então, não tem problema. Agora, quando for muda que eu for trazendo para a venda. Aí, elas vão ter que ficar... Todas... Como fala? Todas protegidas, né? Porque daí não são plantas que estão acostumadas com sol, né? Uma outra dúvida foi sobre essa planta. Essa planta é uma híbrida. E que a gente achou o nome. Na verdade, uma amiga minha achou esse nome. De Shanatuei. Eu vou deixar aí para vocês na tela. E ela é parecida mesmo com a Fred Evans e com a Douglas Holt. Eu vou mostrar para vocês a Fred e a Douglas. Essa aqui é a Fred Evans, né? Ela não está tão laranja como ela pode ficar, né? Mas eu creio que agora no inverno ela vai ficar mais laranja. E ela é bem parecida com aquela, tá vendo? Ela é bem parecida mesmo. E essa daqui é a Douglas Holt. A Douglas Holt eu acho que menos parece com ela. Porque ela tem essas manchas características, né? Da espécie. Então, e... Essas são... Graptoverias. E aqui ela é uma Equeveria. Aqui é a Albert Baines também. Está tudo... As três estão na mesma... Na mesma bacia, né? Tem umas mudinhas de... Tem matinho também. Mas tem umas mudinhas do Pink Butterfly aqui também. E essa bancada aqui inteira. Que tem ao todo 4 metros por 80 centímetros. Ela vai lá para trás. Eu já falei para vocês, né? Eu... Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma planta. Que eu mostrei mais assim, mais rápido. Deixem para mim nos comentários. Que eu identifico para vocês, tá bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É um vidinho só para mostrar como que está. O vídeo bem rápido. Para mostrar como é que estão as plantas. As coisas aqui na estufa. E outra dúvida de escritos, né? Que eu estava falando com vocês. É sobre o substrato das crássulas. No último vídeo mostrei as outras crássulas que eu tenho aqui, né? E ficou perguntas de qual é o substrato. Qual a forma de rega delas, né? Então, eu vou fazer um vídeo só de regas. Mas o substrato das crássulas é o mesmo das outras demais plantas. Que eu uso. Já tem dois vídeos no canal de substrato. Eu uso geralmente os dois. E hoje já está mais nublado. E a gente já terminou, olha. Eu falei que eu tinha que acertar aqui o nível do chão, né? Da estufa. Para poder fazer as... Para colocar as bancadas e pintar. Agora tem que esperar ele... Fica maduro decantar. Não sei como é que fala. Quando o cimento está fresco ainda, assim. Tem poucos dias. Daí, a hora que ele secar bem, estiver bem sequinho, a gente vai pintar aqui tudo. Lavar e vai pintar aqui tudo. Lá, ó. Eu já desocupei aquele pedaço que eu falei que essa prateleira vai ficar lá. E a hora que ela estiver lá, eu vou filmar para vocês certinho todas as plantas que estão aí. Tem em média uns 25 vasos nessa prateleira. E eu vou filmar todos eles para vocês. Aí, eu vou filmar, mas eu vou levar elas para lá. Eu só vou pintar o muro, né? Quem está vendo? Por conta de muita chuva, ele vai escurecendo. Aí, agora que parou de chover, eu vou pintar o muro novamente. E aí, eu mostro para vocês como é que vai ficar. Tá bom? Então, é assim que ficou a estufa, né? Uma coisa que o pessoal vai perguntar, que eu sei qual é o sombrite que nós usamos aqui, né? Tanto no teto da estufa, quanto nas laterais. E o sombrite usado foi o 50% que nós usamos aqui. Por isso que eu optei. Então, o sombrite foi usado de 50%. Uma outra pergunta muito frequente é sobre a minha formação. Eu já falei em alguns vídeos que eu sou técnica em agropecuária. E estudo plantas, né? Gosto muito de estudar. Fiz um curso de paisagismo muito básico, mas eu fiz. Essa aqui é uma... É uma portulacária maracofila. Essa aqui é uma portulacária maracofila. Linda essa planta, né? Aí, eu tenho aqui uns arranjinhos de cacto. Se vocês quiserem saber sobre alguma planta, né? Quiserem que eu fale especificamente de alguma planta, é só deixar para mim nos comentários. Que eu faço questão de fazer para vocês, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e paz e bem.